Música Somos mais de 7 bilhões e meio de habitantes no mundo. E mesmo com a globalização, estima-se que milhões de pessoas em tribos e comunidades não têm o conhecimento de quem é Deus e nem a da necessidade de salvação em Jesus. São chamados povos não alcançados. As barreiras para levar o amor de Deus a essas pessoas são linguísticas e até mesmo religiosas. A Assembleia de Deus em Belém do Pará carrega o DNA missionário, por isso ora, envia e coopera com missões, sejam elas aqui perto ou do outro lado do mundo. Música Música